Preocupação no ensino técnico. Escolas do Rio Grande do Sul temem prejuízos e demissões com os cortes no Pronatec. Em 2015, o Ministério da Educação reduziu em 90% a oferta de vagas do programa federal aqui no Estado. Luiz Eduardo faz curso de técnico de enfermagem. Via Pronatec busca uma inserção mais rápida no mercado de trabalho. Eu curso enfermagem também de forma gratuita pelo ProUni no Instituto Porto Alegre e o técnico de enfermagem me ajudaria muito tanto na graduação como na inserção e ter uma renda essa para poder me sustentar e ajudar a minha família. A procura pelos cursos profissionalizantes é grande. Nessa escola da Zona Norte de Porto Alegre, cerca de 500 pessoas estão na lista de espera. Tenho amigos que estão tentando desde o início do ano já e não conseguem porque tem muitas pessoas em lista de espera e isso é bem complicado mesmo. Mas este ano as salas de aula ficaram assim, vazias. No primeiro semestre, as inscrições do Pronatec foram adiadas e no segundo, a escola não conseguiu a aprovação do MEC para abertura de novas turmas. Quase metade dos 1.200 alunos da instituição são do Pronatec. Sem a renovação das vagas, o diretor teme prejuízos. Estamos muito preocupados com a infraestrutura instalada que vai ficar ociosa, estamos muito preocupados com o corpo docente, com a equipe administrativa que está lá preparada, estava lá preparada para receber e ofertar essas vagas que agora não vão acontecer. A redução de vagas do Pronatec chega a 90% aqui no Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil, a oferta caiu de 3 para 1 milhão de vagas, segundo dados do Ministério da Educação. O impacto dos cortes foi discutido hoje em um evento que reuniu 60 escolas técnicas na capital. A primeira questão acho que é o problema com os alunos que vão perder essa oportunidade. Segundo, a demissão dos professores. Terceiro, as instituições que vão ter sérios problemas em função de todos os investimentos realizados. O governo federal, além de não ter oferecido essas vagas, vai acarretar o fechamento de instituições de ensino no nosso estado. O atraso de três meses no repasse de verbas do Pronatec às instituições também preocupa. Em carta que será enviada à Brasília, as escolas vão cobrar do governo federal o pagamento em dia. O Rio Grande do Sul deve ficar de fora da segunda edição do FIES 2015. Segundo informações do Ministério da Educação divulgadas hoje, vão ser oferecidas 61 mil vagas em todo o país. Mas elas se destinam apenas às regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. O MEC diz que 60% dos contratos atuais do FIES estão no sul, sudeste e no Distrito Federal. Por isso, passa a priorizar as outras regiões. Acabou agora há pouco a Assembleia do Ceper Sindicato no gigantinho aqui em Porto Alegre. Cerca de 3 mil professores estaduais participaram do encontro. As principais reivindicações são a garantia do pagamento do piso nacional, melhorias no plano de carreira e nomeações de aprovados no último concurso público. A categoria decidiu decretar estado de greve. Uma nova Assembleia será realizada em agosto. Uma greve geral não é descartada e pode comprometer o retorno dos estudantes das férias de inverno. Integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Rio Grande, no sul do estado, montaram um acampamento em frente a um dos estaleiros do porto do município. Eles prometem manter a vigília até sair uma decisão sobre a construção das plataformas P75 e P77. O estaleiro está parado por causa das indefinições sobre o contrato entre a Petrobras e a empresa responsável pelo projeto, que é uma das investigadas na Operação Lava Jato. Aproximadamente 10 mil trabalhadores estão desempregados no polo naval de Rio Grande. O Sindicato dos Metalúrgicos pressiona as empresas envolvidas no sentido de que a decisão sobre as plataformas seja tomada. O presidente da entidade se amarrou em frente ao estaleiro. Então agora, já que eles estão amarrando tanto lá, literalmente eu vou ficar amarrado aqui, chamando os trabalhadores para apoiar. O cônsul-geral dos Estados Unidos, em São Paulo, veio a Porto Alegre apresentar a obra de construção do consulado na capital gaúcha, que deve ficar pronto no ano que vem. O prédio de um antigo supermercado na zona norte de Porto Alegre foi escolhido para sediar o consulado americano. A obra tem um orçamento de 9 milhões de reais. O consulado americano terá 8 mil metros quadrados, a maior área entre os espaços consulares do país, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A previsão inicial para o término da obra é dezembro de 2016. Segundo a embaixada, entre 500 e 1 mil vistos poderão ser emitidos por dia. Há quase 20 anos, a capital estava sem representação norte-americana. Mais ou menos 200 mil pessoas do sul viajam para os Estados Unidos todos os anos. Já um terço deles não tem que ir para São Paulo já, com o CASVI. Mas quando abrir o consulado, eles não têm que ir para São Paulo. Isso vai fazer mais barato visitas para os Estados Unidos. E nós esperamos que vai aumentar ainda mais a demanda de viagens. E atenção motoristas de Porto Alegre. O cruzamento da avenida Campos Velho com a Icaraí, na zona sul da capital, vai ficar bloqueado neste fim de semana. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação, a IPTC, as avenidas Diário de Notícias e Cavalhada devem ser utilizadas como alternativa. Estarão bloqueadas as conversões à esquerda da Campos Velho para a Icaraí e da Icaraí no sentido Campos Velho. Já quem estiver dirigindo pela Icaraí poderá utilizar o cruzamento sem restrições. Os trabalhos na rede subterrânea fazem parte do conjunto de obras de qualificação da Avenida Tronco. Para minimizar possíveis congestionamentos, os tempos das sinaleiras serão alterados. A intervenção também irá afetar o trajeto da linha de ônibus T4 no sentido Norte-Sul. O Ministério Público do Rio Grande do Sul ofereceu denúncia contra 10 envolvidos na fraude do queijo. Entre os indiciados estão os donos da empresa Laticínios Progresso e também Valdir Ortiz, que é ex-secretário da Agricultura e Meio Ambiente do município de 3 de maio, onde fica a sede da empresa. Análises confirmaram a presença de coliformes fecais nos produtos apreendidos. Segundo as investigações, os queijos eram adulterados com amido de milho para que ficassem com um volume maior. E um conhecido ponto de tráfico e consumo de drogas no centro de Porto Alegre deixa a população apreensiva. Muitos evitam até passar pelo local. Nem mesmo as ações da polícia intimidam os usuários e traficantes. O combate ao crack é uma tarefa que envolve não só a segurança, mas a saúde pública. No Dia Internacional de Prevenção ao Abuso de Drogas, especialistas se reuniram para discutir novas formas de reduzir essa epidemia. O cruzamento da Rua Voluntários da Pátria com Garibaldi e Arredores é um dos pontos de aglomeração de usuários de crack na capital. Conhecido como Cracolândia, o tráfico da droga no local é feito até mesmo durante o dia. Para manter o vício, muitos dependentes se prostituem ou cometem delitos como roubo a pedestres ou furto em veículos. A situação gera insegurança para quem passa por ali. O fluxo ali, o cheiro, tudo é horrível. Aquela rua ali da Garibaldi é terrível. O craqueiro que a gente chama, o pedreiro, que é conhecido, eles fazem qualquer coisa para manter o vício. Infelizmente é a realidade que nós vivemos aqui. Para desarticular a cadeia do tráfico e consumo do craque, a Brigada Militar faz constantes abordagens na região. De janeiro a junho deste ano, mais de 70 traficantes foram presos em flagrante. Mas o usuário de drogas recebe um tratamento diferente. É uma questão de saúde pública. O craque hoje foi decretado isso e tem esse viés. Segundo, pela facilidade da região e já ter se tornado como referência para isso, ela agrega ali diversas pessoas usuárias. O tráfico de drogas funciona plenamente ali de dia e de noite em face justamente desta oportunidade oferecida. Então, há o tráfico, há a oferta, há a procura e se juntam todos esses mecanismos ali. O consumo de drogas ilícitas é tratado também como questão de saúde pública. No Estado, em 2014, o Serviço de Saúde Mental atendeu mais de 300 mil usuários e realizou mais de 40 mil acolhimentos. Em muitos casos, é necessário a internação do paciente. Mas um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul demonstrou a ineficiência das internações no combate ao craque. Conforme a pesquisa, de cada 10 jovens internados, 9 voltam a usar a droga até 3 meses após a alta. Para este psiquiatra e orientador desta tese acadêmica, o alto índice de recaídas indica a necessidade de mudanças no tratamento. A melhor forma de lidar com isso é meio que setorizar a necessidade daquele jovem, por exemplo, que pode ter um problema com drogas e uma longa lista de outros problemas, por exemplo, na área social, e separar as ações de saúde das ações educativas e de reinserção social. Elas são complementares. O erro seria botar tudo numa espécie de panela comum. As novas formas de combater o problema foram tema do encontro organizado pelo Instituto Crack Nem Pensar. O evento, alusivo ao Dia Internacional de Prevenção ao Abuso de Drogas, criado pela ONU, reuniu especialistas de diferentes áreas para tratar a questão de forma mais abrangente. De início, era uma visualização mais de repressão e enfrentamento do uso ilegal e do tráfico, mas o tema foi se ampliando, foi encontrando outros aspectos abrangentes. Problemas como a questão da prevenção, tratamento, educação, medidas sanitárias, direitos humanos, assuntos que envolvem modernamente a questão das drogas. Uma nova regra da Anvisa obriga os fabricantes de alimentos a serem mais claros nos rótulos das embalagens de produtos que podem provocar danos à saúde. Ao todo, são 17 alimentos, entre eles frutos do mar, ovos, trigo e aveia. Eles precisam ter um alerta na embalagem para auxiliar quem sofre de intolerância ou alergia. A ida de Sandra ao supermercado é uma missão árdua. Mãe de gêmeos com alergia grave, ela precisa ler todas as embalagens dos produtos. A informação vem em letras bem pequenas e nem sempre é completa. Pela nova regra da Anvisa, as embalagens também passam a ter a informação contém ou pode conter e aí cita as substâncias alergênicas. A informação pode parecer simples, mas é fundamental para quem sofre com alergias. Simplifica, né? Porque quando tu lê ali, ó, tem ou pode conter, a gente já nem pega. Nós vamos direto para outro produto. A jornalista Denise Rigão tem intolerância ao glúten e à lactose. Para ela, o grande avanço na nova regra é que a indicação pode conter, evita a chamada contaminação cruzada. Especificando melhor esse alimento, eu vou ter uma melhor ingestão desse produto com uma contaminação praticamente zero. Doutor Giovanni de Gesso é médico especialista em alergias. Ele explica que intolerância e alergia são diagnósticos bem distintos. A medida da Anvisa vai favorecer os dois grupos, mas para os alérgicos a informação pode ser vital. Porque pessoas muito sensíveis reagem a mínimas quantidades desses agentes alergênicos, dessas proteínas de alimentos. Então, numa linha de produção, muitas vezes não é possível garantir a eliminação completa do risco. Então, por isso, a expressão pode conter, ela alerta pacientes que apresentam essas formas mais graves de alergia alimentar. Após a publicação da medida da Anvisa, os fabricantes têm 12 meses para ajustar as embalagens ao regulamento. E o TV Repórter deste domingo apresenta uma reportagem especial sobre os 80 anos da Secretaria da Agricultura e Pecuária. Você vai conhecer as atividades da pasta no desenvolvimento do setor primário do Rio Grande do Sul. No TV Repórter, você vai ver por que a agricultura e a pecuária são protagonistas e tornaram o Rio Grande do Sul um dos estados mais importantes do país na área da produção primária. No ano passado, o setor primário foi o principal impulsionador do PIB estadual. Isso em razão dos efeitos diretos que ela provoca na economia e também pelos efeitos indiretos. A agropecuária está localizada em praticamente todo o território gaúcho, então ela é muito importante para o desenvolvimento regional. As parcerias com as entidades que representam os pequenos, médios e grandes produtores. A força do sistema cooperativado. As cooperativas se modernizaram na questão da comercialização, buscaram mercados, estão antenados para mercados internacionais. As cooperativas têm uma força muito grande de organização coletiva. A história da Expo Inter e o desenvolvimento de tecnologias de apoio ao produtor rural, que tornam a produção gaúcha uma das mais diversificadas do país. Nós temos um papel muito importante a cumprir, assim como outras políticas públicas de estímulo, de desenvolvimento a outros setores. Até porque o Rio Grande do Sul, ele é um estado que tem uma diversidade muito grande. O patinador Marcel Stirmer pode ser considerado um colecionador de conquistas internacionais. Favorito ao título dos Jogos Pan-Americanos, de Toronto, o gaúcho pratica o esporte desde os seis anos de idade. Não por acaso ele já trouxe medalhas inéditas para o país. Agora, treina forte para conquistar o tetracampeonato da competição no mês que vem. Tudo começa com um bom alongamento. Depois, uma corridinha. Esse é o aquecimento que antecede o treino do patinador Marcel Stirmer. Marcel foi o primeiro patinador brasileiro a vencer os Jogos Pan-Americanos. Ele foi campeão em três competições seguidas, 2003, 2007 e 2011. Está treinando intensamente para receber o título de tetracampeão em 2015. Supervisionado pelo técnico Léo Bongotia, o atleta treina diariamente no ginásio da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, na Grande Porto Alegre. Todo esse empenho tem uma boa razão. Marcel se prepara para o Pan-Americano em Toronto, no Canadá, que começa dia 11 de julho. Eu tenho passado, geralmente, duas a três horas por dia aqui na pista. Agora já começa uma descida, assim, no ritmo de treino. Começa a treinar um pouco menos para chegar em Toronto bem descansado. Ele tem um trabalho físico, psicológico, alimentar muito bom e, com isso, facilita o treinamento. Faz com que as coisas fluam normalmente. A preparação do atleta para os Jogos Pan-Americanos rendeu, inclusive, uma websérie chamada Estrada para Toronto. Os episódios estão sendo postados no Facebook de Marcel. E o mais importante tudo, o Bala do Brasil, o meu patinho. Esse projeto surgiu há quase um ano atrás, a ideia. E nós já estamos filmando há mais de cinco meses. O meu dia a dia, eu em casa, como que é, o que acontece comigo, o que acontece com as pessoas que estão em volta de mim quando eu me preparo para um Pan. Como que a minha família vê tudo isso. Mostra um pouco da minha história também, como eu comecei. Como que eu cheguei, como que eu saí de lajado para ir morar nos Estados Unidos, para ser um campeão Pan-Americano e conquistar uma medalha num esporte que nunca ninguém no Brasil tinha conquistado. O atleta é o favorito para levar a quarta medalha, mesmo tendo dois fortes adversários nesta edição, Estados Unidos e Argentina. Para lidar com tanta expectativa dos outros e dele próprio sobre o seu desempenho, confiança e principalmente pé no chão são fundamentais. Me deixa mais tranquilo é pensar que eu não controlo o que as pessoas pensam. Eu não controlo o que os juízes pensam, a reação do público, nada disso eu controlo. Eu controlo a minha performance e posso, a partir dela, sim, mudar o meu resultado e o meu futuro. E nós encerramos hoje com uma homenagem a Canoas, um dos municípios mais importantes para a economia gaúcha e que comemora amanhã 76 anos de emancipação. Boa noite para você e um excelente fim de semana. Boa noite e até segunda-feira, às sete e meia da noite. Boa noite e até segunda-feira, às sete e meia da noite. Boa noite e até segunda-feira.